Música Tem medo de ficar O Senhor! Choro, não consigo te esquecer Preciso de você Não vou me acostumar Choro, olho pro leve sentimento Aumenta o meu sofrer Preciso te encontrar Do mundo eu te perdi Não sei não me explicar Agora é tarde e deixa morar Tome o coração Almejei Meu Deus é o seu Lula, suí! Quando o meu amor te encontrar Vem me buscar Vem me buscar Não deixa o tempo passar Vem me buscar 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 Quando o meu amor te encontrar Vem me buscar Vem me buscar Vem me buscar Eu vou passar, vem me buscar, vem me buscar